Olá a todos, muito bom dia para quem está chegando agora que não conhece o canal, esse é o canal Moto e Foto, eu sou o Fernando e aqui na minha garupa vai o Luiz Henrique, meu filho, hoje é dia 9 de outubro de 2020 Então hoje a gente está fazendo mais uma série da viagem pai e filho Ano passado a gente foi para Maringá, no Paraná Este ano estamos indo para São Francisco do Sul, em Santa Catarina Estamos indo de Mirage 250 Parei no posto aqui agora, completar o tanque da moto Estou por volta das 6h30 da manhã Estamos aqui no município de Salto ainda Vamos pegar a saída agora aqui para a rodovia Para este T75 Vamos pegar sentido Sorocaba Troquei o óleo da Mirage ontem Viaja em ordem, né, em folhinho novo A gente calibrou os pneus e hoje ficou faltando só abastecimento Então moto abastecida agora não falta nada Vamos ligar o GPS E seguir viagem então Seguir para que Deus nos guie, nos guarde, nos leve em segurança e nos traga em segurança Um retorno para o nosso lar Para que seja uma viagem boa, nem imprevisto aconteça no caminho Hoje é esperado um pouco de trânsito Devido ao feriado Então isso aí agora Vamos seguir viagem Então agora, primeiro destino nosso Sorocaba Bom, agora já são 7h10 da manhã Vamos acabando de sair aqui da SP75 Vamos pegar a rodovia que vai interligar a Raposa Tavares Sentido Votorantim A gente já rodou 40km de casa O asfalto está um pouco úmido ainda Choveu bastante essa noite Ontem Sexta-feira choveu bastante o dia todo Após longos dias de viagem Choveu bastante na sexta Choveu bastante essa noite Saiu aquele calorão Tava um calorão danado esses dias São um tempo bem agradável Muito bom para andar de moto Não está o calor Também não está frio Então a temperatura aí Em torno de 24, 20 graus Bom para viajar Previsão da temperatura também Para Janvili também Está entre mínimo a 14 Máximo entre 26 graus Uma temperatura boa Já que a gente vai ficar hospedado Lá em Janvili A gente conseguiu o hotel Pelo booking Duas diárias Para mim e para o Luiz Henrique Por 157 reais O valor das duas diárias É um preço muito bom Com café da manhã Com café da manhã incluso E a Dinah também De lá hoje A Dinah está ficando Hoje ela vai lá Para a casa dos pais dela Vai lá para a Várzea Paulista A gente saiu A gente saiu Dessas coisas lá Para ela arrumada Vai dar uma ajeitadinha Nas coisas Depois ela segue Para a Várzea Paulista Para a gente ir agora Agora a gente A gente vai seguindo Velocidade média De 100 a 110 km por hora Velocidade boa Seguindo aqui na miragem Novidade para mim Nessa viagem Eu comprei aqueles shorts De ciclista Um shorts almofadado O princípio está Muito bom Muito confortável Vamos ver Quando a gente chegar lá Em Joinville Qual será o veredito 7h22 da manhã agora Então vamos sair Da rodovia Raposo Tavares Estamos aqui na SP264 Aqui é um trechinho curto Que a gente vai rodar também Logo logo A gente vai pegar A saída mais a frente Sentido Tapiraí E Juquiá Então é isso aí Vamos pegar acesso Sentido Tapiraí Juquiá E Tiedade Passar aqui por cima Do viaduto Agora que nessa estradinha Agora que a gente vai Vai rodar um pouquinho Agora que vai Vai longinho A miraginha Eu coloquei o Retrovisor de Boulevard nela Retrovisor maior Cara Fica muito bom Muito bom Para poder pilotar O retrovisor original Dela fica mexendo A cabeça toda hora Procurando Procurar ter uma visão melhor Aqui não Que massa Mexer com o olho Então é uma visão ampla Retrovisor Então é isso aí Agora Pista simples Até que está bem tranquilo Está bem vazio Tomara que esteja assim A gente esteja assim Até o nosso destino Vai ser uma benção Muito grande Benção só da gente Ir em paz Já é uma benção Se pegar um trânsito livre Aí fica melhor ainda Vamos seguir então Agora aqui novamente Até o nosso próximo destino Será Tapiraí A primeira parada Está prevista para Jutiá Padaria na conveniência Do posto Ipiranga Vamos seguir mantendo Aqui a média de 80 Trânsito de 80 100 km por hora Até lá então A previsão é a gente chegar lá Por volta de umas 9 e meia da manhã Vai ficar aqui o trânsito É mais lento Vai ter a serrinha da cabeça da anta A última vez que a gente passou aqui Ele estava muito ruim Esse trecho Vai ser para que ele melhore hoje Vamos ver que hora que é agora 8 e 15 Nossa 8 e 15 da manhã Já chegamos aqui em Juquiá A gente saiu de que horas Saímos 6 e meia A gente saiu 6 e 40 Para dizer Que a gente foi de casa Cidade do bigode Cidade do bigode Padaria do bigode Farmácia do bigode Cidade do bigode E até que o trânsito está bem Um pouquinho de trânsito ali Por causa da viatura Que está amarrando tudo Mas o trânsito está bem A gente vê a viatura atrapalha aqui Depois vai ter um caminhão Lá na frente atrapalhando também Bom, agora logo logo já chega na cabeça da anta Aí da cabeça da anta até lá embaixo O trecho pior é até a cabeça da anta Na cabeça da anta até lá Já dá uma melhorada na estrada Melhora a estrada O trânsito começa a ser melhor Vamos lá Acho que a gente vai chegar lá na padaria Lá na conveniência Por volta de umas 9 e meia De 9 e meia para 10 horas da manhã Ah, tá bom Se a gente chegar lá 10 A gente vai chegar na estrada da Graciosa Se o trânsito fluir bem Por volta do meio-dia Meio-dia está no horário bom Aqui é uma padaria Onde bastante a gente para também Para tomar café Padaria do bigode Vamos lá na outra lá Que a gente já está acostumado Um salgado bom Vamos lá então DCA A peça da anta agora Começado É, já são 8 e 40 agora Vai chegar lá por umas 10 horas mesmo A previsão é isso aí mesmo Umas 10 horas A gente chegar lá em Juquiá Lá no poço Rodamos 132 km Desde casa até aqui Serrinha da cabeça da anta Muito ruim Até a estradinha para Juquiá Não estava muito boa não Não Está meio ruim também Bem remendada Não tinha buraco Mas muito remendo na pista Agora aqui na cabeça da anta Muito buraco Muito buraco Muito buraco Muito buraco Muito buraco Alguns apressadinhos A gente vai sem pressa Não cautela Até porque A miragem não Não é boa de amortecedor Miragem não Qualquer moto custom A moto custom foi feita Para rodar em estrada boa Não para rodar em estrada desburacada Mas vai ser só esse trecho ruim Sobe toda a viagem Então Depois a gente pega 116 ali Vai ser um tapetão Então Serrinha da cabeça da anta Para quem tem curiosidade De saber como é que está Está ruim Horrível Horrível Isso aí Muito ruim Cabeça da anta Então Chegamos No marco da cabeça da anta Tem pouco carro Antipotente Pouca gente mesmo Eu esperava mais gente A gente já chegou a passar por aqui Que não tinha nem lugar para parar É Ainda chovendo Chovendo Lotado Tudo lotado Tudo estacionamento Cheio Aqui mais também Estava cheio É Tudo cheio Hoje está vazio Até Tomare que bom Saiu um sinal Que a rodovia Não vai estar tão cheia hoje É Agora Agora 9h22 da manhã Caramba 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 De salto De salto De salto Até aqui Trânsito agora está fluindo bem Parada boa Até para pegar a pedaleira No chão Aqui na curva Logo mais A gente vai fazer a paradinha Tomar aquele Comeu lanche 40km por hora Logo mais a gente já para ali na frente Comeu lanche Comeu salgado Aí já pega a BR-116 A moto já baixou um pontinho de combustível Até agora Logo mais Vou parar no poço Já completar o tanque dela também Vamos ver qual está sendo a média dela Bom Temos uma parada aqui Chegamos aqui em Juquiá Na conveniência A gente costuma parar Agora são 9h36 da manhã Chegamos até antes do tempo Um pouquinho Antes do tempo esperado Mas para a nossa surpresa Fechou a conveniência A gente está tão acostumado a parar ali Comer um salgado E ter um salgado bom ali 5 anos já parando ali É por aí 5 anos Toda vez que a gente desce para cá A gente sempre para ali Toma um salgado Toma um refri Quando está muito frio Toma um cafezinho E a conveniência fechou Fechou mesmo Estava vendo lá Achei que os papéis Tudo que tem que entrar com máscara Tudo mais As prateleiras de salgado De chips Tudo vazia A geladeira A geladeira Os freezers Tudo ali na frente da porta Ali Fecharam a conveniência Que chato Um lugarzinho muito agradável Era ali Era uma parada nossa Bom vamos parar no outro posto ali na frente Primeiro posto agora a gente vai parar para abastecer E no outro posto a gente para para a gente tomar um café então Agora parada para abastecer E depois no outro parada para um café Aqui ó Já saímos de Juquiá Já vamos Sentindo Curitiba A BR116 A BR116 E essa daqui Já estamos na 116 então Agora logo mais a gente faz aquela paradinha Agora logo mais a gente faz aquela paradinha A BR116 A BR116 A BR116 A BR116 Amém.